Tempos atrás eu havia enviado uma questão lá para uma live da Ectolab, da minha amiga evolutiva Estela Leal, que nos conhecemos pessoalmente em Goiânia no segundo semestre de 2013. Até tirei uma foto com a Rosane também, que era professora na ocasião lá, infelizmente eu perdi essa foto, mas aí eu tive a oportunidade de estar com ela em outros eventos, na Concienciologia no Parque, eu tirei uma foto com ela, então é uma ectoplasta de carteirinha que vem evoluindo constantemente, gostei de ver a apresentação dela na live da Ectolab, é uma mãe mental somática, então na época que eu conheci ela tinha apenas um filhinho, parece que agora ela é mãe de mais um filho, o filho é a cara dela, impressionante, o primeiro, o primogênito, então uma grande amiga aí da Concienciologia que a gente vê evoluindo, é muito bom, isso. Para ver se a gente tem alguma pergunta, algum questionamento, comentário do pessoal. Sim, temos algumas perguntas que já vieram aí pelas internautas, tem duas perguntas aqui que eu acho até que elas se relacionam, daí você vê como você prefere responder. Uma pergunta veio pelo YouTube da Mari Lux, ela pergunta, professora Estela, pode falar um pouco a respeito dos parafenômenos relacionados à ectoplasmia e comentar algumas casuísticas. E aí o Murilo Vieira Lino, também pelo YouTube, acho que ele te conhece, ele é de Caldas Novas, ele fala, professora Estela, bom te rever por aqui, a primeira vez que pude ver um ectoplasma com a clarividência dele, foi, segundo ele e você, no curso 40 manobras em Goiânia. Então não sei se você consegue aproveitar as duas perguntas e já responder. Olha, é um prazer conversar com você, viu Mari Lux? É muito bacana a participação da Mari Lux aqui no Diálogos Online, em outros eventos da Conciologia, eu acho muito bacana as perguntas da Mari Lux, e também é um prazer conversar com você, viu Murilo? É, pessoal, então, eu vou trazer alguns slides falando sobre essas casuísticas pessoais relacionadas às sutilezas, né, do parapsiquismo e dectoplasmia. Então, eu vou aproveitar o comentário do Murilo para falar justamente sobre o curso, né, quando a gente participa como dissente, né, como aluno em um curso de Conciologia, o que é interessante é que a gente percebe que a equipe extrafísica, que, de alguma forma, ajuda a coordenar esses eventos, né, essas dinâmicas parapsicas, são equipes, normalmente, de amparadores, né, e que ajudam as pessoas que estão participando a terem melhor parapercepção. Então, eu percebo que eles utilizam o ectoplasma dos participantes para melhorar o campo do ambiente. Então, é comum pessoas que, às vezes, nunca tiveram nenhuma parapercepção, como, por exemplo, clarividência ou claria audiência, né, a clarividência é a capacidade da pessoa de conseguir enxergar a dimensão extrafísica ou consciências extrafísicas, né, consciências que já passaram pela morte biológica, e, é claro, audiência é a capacidade de escutar. Então, é interessante como eles utilizam a ectoplasmia das pessoas que estão no campo para amplificar, né, para melhorar a parapercepção das pessoas. Então, isso é uma sutileza de uma forma da ectoplasmia, né, uma forma da equipex aproveitar a energia dentro das pessoas, mesmo elas não tendo o autoconsenso de que elas têm essa energia e conseguem manobrar, esterilizar as energias, eles utilizam para, de forma parapedagógica, né, para ensinar as pessoas a capacidade que elas têm de enxergarem a dimensão energética, as pessoas enxergam uma névoa, né, ah, eu cheguei uma névoa, a pessoa sumiu na minha frente, isso fica até assustado, né, porque justamente a equipex ajuda a, utiliza a ectoplasmia das pessoas para amplificar para a percepção, eles densificam, né, o campo, ajudam as pessoas a terem o contato mais próximo com a dimensão energética, às vezes até com a dimensão extrafísica. Mas eu vou falar, eu vou falar bastante aí para frente. Mais para frente, né. As equipes extrafísicas, elas fazem uma força danada, né, para ajudar a gente. Ah, eles ajudam muito, né. Sim, bastante. O Mirabelli, o Arigó, são pessoas que passaram por excedentes de percurso, inclusive, e dessumaram por causa disso. Além de vários outros ectoplastas e médios, né, da época das mesas girantes também, passaram por essas intercorrências. O que acontece? Às vezes, quando a pessoa tem muita energia, como é o caso do ectoplasto, então, além da capacidade dela ter de mobilizar muita energia, ela também tem energia de sobra para ser mobilizada por terceiros também. Então, se a pessoa não tem esse equilíbrio emocional, não tem equilíbrio energético, às vezes é dominada por pensamentos que são mais patológicos, né, que não são tão positivos ou proativos ou não são de alguma forma assistenciais. Pode acontecer, às vezes, com se mobilizar essa energia extra que o ectoplasto tem para aspectos mais doentios, tá? Como é o caso de casos com o Porter Gatsy, né, como é a questão dos acidentes de percurso. Então, a pessoa que estuda mais o parapsiquismo, que se entende como ectoplasto, às vezes, pode ter pequenos sinais com relação a isso. Pequenos acidentes que vão acontecendo, né, às vezes num dia, depois da semana seguinte, a gente quase bateu o carro, cortou o dedo, né, a pessoa começa a perceber que o ambiente está, por assim dizer, entrópico, está bagunçado energeticamente. E aí, a profilaxia é justamente o que a gente estava comentando aqui, a questão da importância da desassimilação energética, da desassimilação. E aí, o domínio das suas energias é muito importante, principalmente o desenvolvimento do estado operacional. Ok. Tem uma pergunta da Ana Paula, pelo YouTube. Ela é professora, trabalho no fórum e tenho sentido muito sono no ambiente de trabalho, apenas no período em que estou acompanhada por colegas de trabalho na mesma sala. Qual seria a recomendação, além do EV? É, dentro dos sinais, né, de ectoplasmia, sono é um deles. Então, acho que o primeiro ponto é você ver se você se identifica como uma pessoa ectoplasta ou mais doadora de energias. E, além do estado operacional, o que eu proponho é justamente você procurar blindar o ambiente que você está. Então, outras manobras que existem energéticas no estado operacional é a própria exteriorização de energias. Ou você justamente projetar as energias para fora do ambiente. Então, a sala com a qual você trabalha, você blindar energeticamente, você procurar imprimir as suas energias no ambiente. Então, cada vez mais você não só fazer o estado operacional, como também exteriorizar as energias para o ambiente. Primeiro, você começa no ambiente da sua sala, né? Uma boa, quando você estiver em contato com essas pessoas, procure fazer o estado operacional, né? Que daí você vai ver que, muitas vezes, você vai conseguir perceber mudanças concretas, né? E uma pergunta da Márcia, ela fala... As perguntas estão sempre mais ou menos relacionadas. Quando frequento lugares aglomerados de pessoas, sinto muito calor por todo o corpo. Sinto as minhas energias saírem do meu corpo. Minha temperatura já chegou a 35 graus. Isso pode me prejudicar? É, o importante, a pessoa que, às vezes, é jejuna, né? Não trabalha com as energias, é você, antes de tudo, você procurar não ter o que a gente chama de pequenos acidentes de percurso, e você também se descompensar energeticamente. Então, a pessoa que tem esse desequilíbrio energético, e ectoplast, normalmente é uma pessoa esponja, né? Ela absorve muitas energias do ambiente, e isso acaba fazendo com que ela tenha uma descompensação energética, porque ela tem que doar energia para o ambiente que precisa de mais energívoro, né? O ambiente, as consciências que estão lá, seja as consciências ou as conscientes. Então, novamente, né? As new humanitidades. O estado vibracional é uma boa manobra de blindagem e de autodefesa energética. Então, se você tiver que estar no lugar desse, você aplicar o estado vibracional, já é pronto. Primeiro ponto, você consegue ficar como você mesmo, né? Sem você ter essa descompensação energética. Esse é o primeiro ponto. E, a partir daí, você vê com o tempo, vê se é o caso de você ajudar energeticamente uma pessoa ou outra, né? Mas o que a gente propõe, inicialmente, é sempre a cautela. Você primeiro identificar essas energias, identificar o que é o seu equilíbrio energético basal, né? E, a partir daí, você vê se é o caso ou não de, às vezes, você fazer uma assistência energética ou não. Agora, você ficar sempre se desestabilizando energeticamente, né? Doando energia em excesso. Às vezes, você não tem esse controle. E isso pode acabar gerando uma descompensação, às vezes, uma somatização. Você passa mal, fica com dor de cabeça, fica com muito sono, fica irritadíssimo. Isso acontece muito com o ectoplasma. As pessoas, a gente vê pelas perguntas, né? Como elas têm essa capacidade de perceber o que está acontecendo, né? Ou no trabalho, ou em outras situações. Elas vão percebendo, opa, alguma coisa está acontecendo. Importante ter essa... O que você está percebendo já, né? Não está entrando de gaiato nessas questões, né? Sem lucidez. Isso mesmo. Você comentou no início, lá, do curso de 40 manobras, né? Que é uma pergunta do Murilo, né? Então, tem 40 manobras energéticas aí que a gente pode começar a estudar e vão ajudar a gente nessas questões, né? Isso aí. Olá, pessoal. Novamente aqui no canal para falar do curso 40 manobras energéticas com o professor Mário Oliveira, que é muito bom mesmo, como eu já esperava. Senti muitas coisas e também deu certo... Sofri algumas impactoterapias que eu precisava escutar. Eu até fiz a inscrição mais para saber que ele tem um jeitão meio parecido com o professor Valdo Vieira, talvez a imitação evolutiva aí também, que eu também tenho essa questão aí de, às vezes, questionar e ser corajoso. E teve o lado positivo, né? De saber lidar com as energias mais ainda, porque eu já estou malhando. O Ené Agostouma já tem um tempo aí fazendo Tenex, já desde 2011, 8 de fevereiro de 2011. Mas foi importante essa questão de interação intrafísica com muitas consciências de diversos patamares conscienciais. Isso que foi mais intrigante, assim, relevante, que mais traz riqueza, assim, cada um no seu nível. Nos dois primeiros dias a coisa foi mais punk, assim. Hoje aliviou geral, principalmente no último exercício que pede para dar pacifidade para os amparadores agirem. E foi surpreendente, rapaz, um desassédio que eu nunca tinha sentido. O último desassédio parecido foi um arco voltaico crânio chacral que eu recebi em 2009 lá no refeitório, provavelmente com energias do professor Valdo Vieira, porque ele me encontrou no caminho da lógica e perguntou se eu já tinha almoçado. Eu já contei milhares de vezes essa história, mas é impossível ficar feliz, eu me senti muito bem, eu entrei em meia gofalização, porque eu vi o Valdão na minha direção, assim, fiz as saudações a respeito dessa ciência. Na época parece que ele queria me dizer algo sobre seriaxologia, mas, enfim, eu estava muito de região mesmo, eu era um motileiro. Até hoje eu tenho certas dificuldades, aí ficou bem, ficaram bem craças essas dificuldades aí no curso 40 manobras. Quem estiver vendo o vídeo e lembra das minhas manifestações, da minha capacidade de ainda não controlar ataque de insinidade algumas vezes na fala e acabar atropelando algumas pessoas, isso é o ponto que eu tenho que desenvolver mais para não ficar meio que deslocado, ficar inapropriado em certas situações, tem que saber controlar essa insinidade. não é fácil, mas é possível fazer o controle. Mas eu gostei, assim, a questão mais da vibração das energias ali, do campo, né? Por exemplo, no início eu não queria parar de fazer estado vibracional, assim, foi o primeiro dia, mas que eu entrei num fluxo ali que iria me levar a uma energia, tipo um hologasmo, assim, mais ou menos. Estava começando a ficar bom aí, mandando interromper isso, sabe? É uma questão, porque eu já estou com uma malhação energética positiva e às vezes fico muito comigo mesmo no bem bom e isso não é recomendável. Você tem que ser mais aberto. Eu tenho trabalhado essa característica também de não ser tão desconfiado e me abrir mais para certas pessoas. Depois que eu passei por uns traumas, mas isso já advém de paragenético, já são retrotraumas aí que a gente, que toda pessoa traz na aula memória e isso fica bem explícito em certas circunstâncias da vida social. Mas foi interessante experimentar e investir nesse curso. Foi um investimento que valeu muito a pena. Na verdade é um valor inestimável, porque lidar com pessoas que já dominam a energia e principalmente outras pessoas que ainda estão iniciando. E trocar ideia, ser democrático a respeito das energias conscienciais é um fato muito relevante aí para a evolução consciencial. O próximo curso que eu farei na Conscienciologia e publicarei um vídeo a respeito será Imersão em Ectoplasmia. Talvez o ano que vem. Espero que dê, que eu consiga ter uma grana extra para realizar esse curso aí, que é muito na linha do que eu já tenho estudado aí e já tem um tempo que eu me considero ectoplasta e preciso dominar essa questão aí, que ainda não domino. mas já tem um certo controle, mas dominar de forma total para alcançar a despeticidade ainda não consegui, mas com certeza com o tempo eu conseguirei. Abraços mega fraternais e até mais. Valendo. Valendo. Obrigado.